No desafio do substrato de hoje, nós vamos falar do isopor. É tóxico, faz mal para as raízes das orquídeas, você pode usar, não pode? Vamos descobrir tudo isso junto? Eu queria começar com um assunto mais polêmico sobre a questão de fazer a utilização do isopor na hora de você plantar suas orquídeas. Eu já li várias perguntas que as pessoas fazem ao redor das redes sociais, dizendo que fazer a utilização do isopor é um material que com o tempo traz toxicidade. É o que eu escutei falar, já vi as pessoas falando sobre isso. E o que eu queria falar para você em relação a isso? Que eu não sou um estudioso do isopor, eu sou um estudioso sobre as orquídeas. E há mais de 10 anos eu faço a utilização desse material. E antes mesmo de eu começar a fazer uso, eu comprava plantas de orquidários e tal, ou recebia plantas de amigos, ia fazer replante, estava lá o isopor no fundo do vaso. E aí a gente tem que aplicar, em quais situações a gente vai aplicar o isopor e para que a gente utilizaria ele. Então a primeira pergunta que eu queria responder para você, é que inclusive se tiver algum amigo que conheça sobre química, já tenha lido alguma matéria que seja de fato com profundeza científica, para nos trazer esse conteúdo, nos ajudar a entender melhor, a respeito dessa coisa que pode ser tóxico para a raiz da orquídea. Eu jamais utilizaria ele sozinho, tá? Você vai ver a forma que eu faço a utilização dele aqui. Ele não é um substrato para orquídea, então isso precisa ficar claro. Eu estou trazendo ele aqui nessa linha de substratos que a gente está fazendo aqui, para você conhecer a forma que eu utilizo ele. Mas eu não colocaria, por exemplo, só o isopor no vaso e colocaria minhas orquídeas plantadas nele, tá? Então essa seria a primeira informação. E eu realmente não vi nenhum problema relacionado aos meus plantis, né? Já tive diversos outros problemas que podem até ter sido ocasionados por... Vai saber, né? Pode ser que de repente a minha falta de conhecimento, porque o meu conhecimento tem uma linha, né? Eu não conheço tudo, não sou conhecedor de tudo. Então fica essa questão aí, se alguém realmente tiver realmente fundamentos científicos que possa trazer para a gente essa informação. Então eu faço uso há 10 anos e para mim não vejo problema em fazer uso, tá? Mas a maneira que eu faço uso também, como disse, não é como substrato e é nas condições que você vai me ver fazer aqui agora. O primeiro grande motivo da utilização é a drenagem. Quando a gente faz a utilização do isopor, em quaisquer que seja o tipo de vaso que você vai usar, plástico, você coloca ela lá no fundo e ela vai ser dreno. Ela não vai permitir que a água fique acumulada no fundo do seu vaso, tá? Ah, eu vou usar no vaso de barro. Dreno também para o vaso de barro. Então não vai permitir que fique ali, empossado, água nesse fundo do teu vaso, né? A gente tem alternativas de fazer isso com pedra, até mesmo com substratos mais grossos e o isopor é mais uma alternativa. E aí vem um segundo ponto muito interessante, muito positivo para o isopor, que é dar leveza para utilização em vaso de cerâmica. Por quê? Se a gente usa pedra no vaso plástico para dar equilíbrio, porque ele é levinho e também servir de dreno para a gente, no vaso de barro ele já é pesado. Se colocar pedra, ficaria mais pesado ainda. Então imagina usar o vaso de barro com pedra no fundo para ser dreno, ele fica um vaso extremamente pesado. Para a gente aliviar esse peso, a gente utiliza isopor, principalmente no plantio que você vai me ver fazer aqui, que é, eu vou plantar uma orquídea no vaso de barro e vou fazer a utilização do isopor no fundo desse vaso, tá? Vou cumprir aqui, vou encher ele com o substrato de isopor para que você possa ver. A planta que vou utilizar para fazer esse plantio é um presente, inclusive que eu ganhei do meu amigo Alessandro Pinheiro, lá do Espírito Santo, a Ametistoglossa Albsens Itabebi, Itabebi, é isso mesmo? Itabebi Selfie. Muito bacana essa planta, olha o tamanho dela, é uma planta grande. Então eu já estou usando um vaso um pouco mais fundo, porque ela tem raízes mais compridas também e estou fazendo uso desse vaso de barro. Então você já me viu, eu coloquei aqui esse isopor lá no fundo e agora eu faço aquela camada com a utilização do meu substrato. Vou cobrir aqui com um pouco do meu substrato no vaso. Faço um pouquinho dessa até cobrir o isopor. Cobri o isopor, eu já posso colocar a planta. Então vocês perceberam que eu estou fazendo a utilização do isopor, não é como um substrato. Na maioria das vezes que eu faço a utilização, às vezes eu uso ele até para fixar o vaso. Às vezes eu coloco o vaso, a planta sem nada, coloco o isopor e vou apertando com o isopor, porque eu vou fixando ela. Eu vou fazer isso para você aprender também. Vou voltar tudo aqui, só para você aprender essa técnica que eu faço uso aqui. Então daí eu faço o seguinte, eu coloco um pouco de substrato no fundo, coloco a planta, vou adequar a planta aqui, onde eu quero, tá bom? Coloquei a planta e agora eu vou colocar o isopor. Aí é um pouquinho ao contrário, mas o efeito é o mesmo, tá? A gente dá a drenagem, só que eu já vou fixando também. Deixa eu afastar aqui que eu não quero que atrapalhe para você aprender. Coloco o isopor e vou empurrando ele para o fundo do vaso, só que eu já vou fixando essa orquídea também. Mais uma maneira de você fazer o uso do isopor, que é a mesma coisa, o uso vai ser para a mesma finalidade, né? Só que aqui no caso, eu já estou prendendo as raízes dela com o isopor. Eu vou colocando e vou fixando, tá gente? Coloco e vou apertando lá no fundo, vou equilibrando, vou deixando isso bem arrumadinho lá. E assim a sua orquídea já vai ficando fixa, né? Ó, vai colocando, vai pressionando, descendo esse isopor lá embaixo no vaso. Só que você vai fazendo isso levando as raízes dessa planta junto, o que vai fazendo com que ela já fique mais travada. Então aqui ela já vai ficando mais equilibrada, tá vendo? Então você vai colocando e fazendo isso. Essa é uma das funções que você pode fazer também. E como esse é um vaso, que ele é de barro, ele já vai ficar um vasinho mais leve. Então agora eu venho com o substrato, ó como ficou, tá? Deixa eu mostrar para vocês. Ficou dessa forma. Agora eu venho com o substrato e vou completando sobre as raízes dela. Agora é só completar e fixar, terminar de fixar a planta no vaso, tá? É bem simples de fazer e bem bacana. Então tem essas duas funções. Achei legal mostrar para vocês, para vocês verem que você pode fazer assim também. Isso vai te ajudar. Essa planta aqui é uma planta grandona, gente, né? Vocês estão vendo aqui. Então assim, se ela prende esse tipo de planta, né? Se você já consegue fixar essa planta aqui, de forma que ela já fique legal aqui, ó, você vai conseguir fazer essa fixação também em vasos menores, com plantas menores, tá bom? E aqui eu estou usando, como estou usando o vaso de barro, é excepcional fazer a utilização do isopor para deixar esse... Eu não dou peso para ele, né? Acabo que eu não dou peso para o vaso. Eu sempre deixo um pouquinho para baixo, eu deixo sempre um dedo. Perceba uma coisa, pessoal. Estou plantando, mas os rizomas, todos à mostra. O rizoma está para fora. Olha só. Eu nunca aprofundo o rizoma junto com o substrato. Então, o rizoma da planta, que é essa cobrinha que caminha junto com a planta aqui, né? De plantas simpodiais, que é o caso dessa planta, a gente nunca deixa ela totalmente para baixo do substrato. Então, eu plantei ela aqui, ela já está plantada, né? Posso colocar um pouquinho mais de substrato, que ainda tem uns dois dedos ali. E eu vou usar aquela cobertura que você me viu fazer no último vídeo. Se você não vê, se você não viu esse vídeo, eu recomendo que você faça... Veja no final. Eu vou deixar na telinha para você poder acompanhar. Que é quando eu faço a utilização do meu adubo aqui, que é o adubo Rimitsu. Eu uso sempre duas colheres. Eu falo para você, essa colher não é nem de chá nem de café. Mas a recomendação é uma colher de chá rasa. É a recomendação que está aqui no pacotinho do substrato, que é o fabricante. Então, faça como o fabricante falou. Aqui o substrato está molhado. Então, eu coloco sobre ele molhado. Se ele estiver seco, você molha. Depois que você colocar o adubo, você molha novamente, deixa o adubo bem molhado. E aí, eu venho para finalizar com essa cobertura aqui, que é casca de arroz carbonizado, perlita e vermiculita, que está dentro dessa série que eu falei. Estou mostrando os substratos para você. Se você quer entender melhor, segue na série aí, que você vai entender para que ele serve a ser a cobertura. Então, nós estamos cobrindo tanto o nosso adubo, como também cobrindo esse outro substrato. Faço isso em volta de todo o vaso. E agora, eu só arrumo com a mão. Ó, passo a mão. Deixo ele bem acertado em cima. Então, nós temos o nosso substrato lá na parte de baixo. E essa coberturinha que eu fiz aqui por cima. E o nosso plantio está feito. Com a utilização do vaso do isopor, eu deixei esse vaso praticamente com o mesmo peso que ele tem. Ele já tem o peso dele. Ele já é pesado. E aqui você pega ele agora, ele ficou levinho. Ficou praticamente como um vaso plástico plantado com pedra. Praticamente o mesmo peso. Ele fica bem mais leve. Se eu tivesse colocado pedra aqui, ele ficaria bem pesado. E essa é uma alternativa para você fazer a utilização do isopor. Fixação da sua planta no vaso, drenagem e deixar vasos de cerâmica mais leve. E aí, gostou? Se você gostou, deixa o seu like. Ajuda bastante a gente. Se inscreva aqui no canal. Temos um encontro no próximo vídeo. Eu espero por cada um de vocês. Super beijo. Até lá. Tchau. 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 Tchau.